Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco e o amor. Asegurai tudo o que é bom ao vosso servo, ó Senhor. Pratiquei a equidade e a justiça, não me entregueis nas mãos daqueles que me oprimem. Asegurai tudo o que é bom ao vosso servo, não permitais que me oprimam os soberbos. Os meus olhos se gastarão de esperar-vos, e de aguardar vossa justiça e salvação. Conforme o vosso amor o Senhor trata em mim, e também vossos desígnios ensina em mim. Sou vosso servo, concedei-me inteligência, para que eu possa compreender vossa aliança. Já é tempo de intervir, diz ó Senhor, está sendo violada a vossa lei. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Demos glória a Deus Pai, oripotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Asegurai tudo o que é bom ao vosso servo, ó Senhor. Contemplai o Senhor, e havereis de alegrar-vos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se glória no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo agradecei ao Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. Amém. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda a angústia. Amém. O anjo do Senhor vem acampar. Ao redor dos que o temem e o salvar. Prova e vide quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus seus santos todos. Porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome. Mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Demos glória a Deus Pai Onipotente. E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Contemplai o Senhor. e havereis de alegrar-vos. O Senhor está bem perto do coração atribulado. 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 E castigado não será quem nele espera. Demos glória a Deus Pai onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. O Senhor está bem perto do coração atribulado. O Senhor está bem perto do coração atribulado. 1. Exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém, eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva. 1. Exulta a cidade de Jerusalém, eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, 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 ele é justo. 1. Exulta a cidade de Jerusalém, eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, 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 ele é justo Graças a Deus.